E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Revolução Neon. Para você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade, link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo abrindo a nova caixa do CSGO, a Fracture Case. Acho que é isso mesmo que fala, né? Fracture Case. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E, manos, eu tô em live. Como vocês sabem, a maioria dos vídeos aqui do canal eu gravo em live. Inclusive, a galera fala que eu sou o ator da Globo. Na live eu fico de um jeito, na hora que eu começo a gravar eu fico de outro, mas não é. É mentira dele. Vem pra live pra ver se eu sou o ator da Globo mesmo. Aí, antes de começar a gravar, eu falei pra galera. Galera, eu vou abrir uma caixa e não vou mostrar no vídeo. Só que eu vou mostrar no vídeo. Por quê? Porque veio, mano, um item vermelho. Adriano, 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 Adriano. Coloca aí o momento que a gente ganhou o item vermelho, vai. Beba, só uma. Boa, caralho! Fio de teste, Ed, mano. Adriano, me cobra no WhatsApp, na hora que você estiver editando o vídeo, o clipe do momento que eu ganhei. Negócio, eu mando pra você pelo drive. E é isso, mano. Eu tô com 1.200 reais e eu vou vender esse item vermelho aqui e a gente vai conseguir abrir mais caixa ainda. Por que que eu vou vender esse item vermelho? Ah, você é bobo de vender ele. Não, mano. Igual. Aquela M4 que eu ganhei no outro vídeo, que eu abri também as caixas, a nova caixa. Ela é de 600 reais que eu consegui vender ela. Hoje ela já tá valendo 200, entendeu? Então quanto mais tempo você deixa esse item no inventário, menos ele vai custar, ele vai desvalorizar. Ele vai desvalorizando até o momento que ele fica estável. Só que como a caixa é nova, não tá estável ainda. Então se você abrir algum item muito foda nessa caixa, não guarde, ele venda. Porque com esse dinheiro, daqui, sei lá, 2, 3 meses, você compra o mesmo item por menos da metade do valor. Então vende, faz alguma coisa e depois vai e compra o mesmo item depois. Isso é o de menos. Então estamos aqui dentro do jogo. Ó, o item que a gente acabou de ganhar foi essa Desert Eagle Print Screen. Ela é muito linda, ela é holográfica, tem uns detalhes holográficos nela. E ela veio com float 0.15, que é o melhor float para uma Field Tested. Não tem como ser melhor que 0.15, porque a partir de 0.14 já é minimal year. Então, tipo, ela tá sensacional. Inclusive, a gente pode conferir se ela não tá uma das melhores do mundo. Vamos fazer isso agora. E, manos, olha que legal. Eu sou o dono da terceira melhor Desert Eagle do mundo. A terceira melhor do mundo. Tá maluco? Vocês acham que isso dá uma valorizada na skin? E olha só a quantidade. Tipo, não tem poucas, tem muitas dela. Quantidade, 210. De 210 skins? Não, 210 foi a quantidade que tem aqui nessa página. Deixa aí nos comentários se vocês acham que ela tem um overpay ou não. Porém, de qualquer forma, vou vender ela pelo preço que ela tá aqui, ó, anunciada, pra vender rápido. E eu consegui pegar o valor dela atualmente. Porque, ó, ela já deu uma desvalorizada, como vocês podem ver no gráfico. Na verdade, mas, é, de 1.400 reais começou, foi pra mil e pouco, mil e tantos. 820, agora 800, 840. Ó, uma foi vendida hoje por 650. O que eu vou fazer, mano? Eu vou anunciar ela, por causa do float, por 800 contos. Vou anunciar ela por 800 contos. Se vender por 800 contos, safe. Coloquei 130 reais de overpay. Será que alguém vai? Vou colocar aqui, vamos anunciar. Então, ó, anunciei a Eagle por 800 reais. Vamos ver se vende. Vou deixar, tipo, até amanhã esse preço. Se não vender nesse preço, eu abaixo pra conseguir pegar nesse valor inicial, né? Porque depois, com o passar do tempo, as skins, elas costumam abaixar de preço. Aí, só não, mas skin bonita não acontece isso. Vou dar um exemplo prático. A AK Imperatriz, vamos colocar uma testada em campo. Ela começou sendo vendida por 817 reais. Ficou aí, ó. Com o tempo aqui, ó. Não sei como eu te dou um zoom nesse gráfico aqui, ó. 800, 500, 400, 400, 500, tá vendo? Agora, ela é 230. Tá vendo como é que o gráfico... Ó, aqui é o começo dela, ó. O gráfico só abaixa. Até o momento que fica. Tá ligado aqui, ó. 240, 240, 220. Tá vendo? Aqui ficou. Aqui é o valor dela real. Agora, esse valor inicial aqui sempre vai dropar. Porque quanto mais tempo passa, mais skins tem no mercado. Fechou? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos comprar essas caixinhas pra gente abrir muita caixa. Ela tá custando 27 reais. 27 reais. Vamos encomendar umas 30. Eu acho que 30 a gente consegue abrir. Enquanto a galera vende lá as caixinhas, vamos abrir umas caixinhas aqui no csgo.net. Pra você depositar no csgo.net caso você queira ganhar uma skin bem top, O link do site tá na descrição. Aí você entra no link e clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. Aí caso você queira depositar, você utiliza o cupom promocional SALDO, S-A-U-L-L-O Pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 100 dólares, ganha 135. Porque você tem 35% de bônus utilizando o cupom SALDO. Além disso, você ainda participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de agosto é de simplesmente essa M9 Dente de Xigre de 2.900 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SALDO no csgo.net. Quanto mais vezes você utilizar, maior a sua vez a sua chance de ganhar. Lembrando que esse cupom é ilimitado. Você pode utilizar ele 1 milhão de vezes se você quiser. E aí você clica aqui em adicionar fundos a conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em envia de 2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Tá, temos 829 dólares, ó. Temos caixas novas do Clash of Clans. É, Dunno Jump. Eu já joguei esse jogo. Eu já joguei esse jogo. Esse daqui eu não sei. Gravity Devine. Não, nunca joguei esse aqui, não. É, são as caixas mobile. Mobile Games Week. Ó, Mobile Games Week. Tá com 30% de desconto no site inteiro. Temos aqui a caixa do Pokémon GO. Eu já joguei também. E do Subway Surfers. Eu já joguei também. Mas vamos direto ao ponto. Vamos abrir aqui, ó. Quantas caixas de faca? 4 caixas de faca. Ih, não tem caixa de faca. Não tem caixa de faca no momento. Vamos então? Vamos no upgrade? Vamos só no upgrade, então. Ai, papito. O que a gente vai tentar ganhar hoje, galera? 3% alguma faca. Vocês querem que eu tente ganhar uma faca com 3%? Impossível. 4%, velho. Impossível, impossível. Impossível. Vê se tem a AK nova. Não tem ainda porque a caixa ainda não lançou uma semana, mano. Vamos tentar ganhar essa Doppler com... Não, 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 não. A Doppler é muito cara. Essa Flip Gama Doppler eu quero. Eu quero muito. Com 40% de chance. Será que vai? Perdemos uma. Eu vou tentar. Para, 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 para. Mais uma vez. Não é possível. Vou tentar tudo. 70%. Para, 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 para. Ai, meu Deus do céu. Que cagada é essa? Será que eu estou gastando o meu azar para na Valve dar bom? Pode ser que sim. Ou não. 3 net. Gatou o dobro do valor da paga para pegar. Pois é, mano. Deu ruim. Não acredito nisso. Nossa, mano. Eu estou com o azar do CSGONET hoje. Vamos abrir 5 vezes a caixa nova do Subway Circus. Ó. O quê? Veio uma Imperatriz de 350 dólares. Safe, papito. Safe. Gostei da caixa do Subway Circus, mano. Gostei, gostei. Fazer um contrato, mano. Com 80 dólares. Que eu estou com vontade. Gostei uma Neonor de 72. Agora a gente vem aqui, ó. No aprimoramento. Coloca essa ca. Neonor. Para tentar uma faquinha, mano. Uma faquinha. Top. Pode ser uma Shadow Daggers Tiger. Eu gosto. Para, para, para. Ah, não, mano. Não é possível. Não é possível. Eu só estou perdendo hoje no aprimoramento. Eu vou vender ela. Vou vender ela. Vender ela. E vou tentar ganhar ela de novo, tá ligado? Imagino. Isso dá raude do legão. Caralho, essa caixa é boa, mano. Nossa, fui elogiado. É o merda. Caralho. Caralho, essa caixa é uma bosta, mano. Não. Ah, mano. Quer saber? Vai tudo para o contrato. Vai tudo para o contrato. Vou pegar uma skin para sortear para vocês, pelo menos. Vamos ver aqui. Uma K? Uma K. Uma K aquamarine. Eu gosto dela. Não é possível. Não é possível. O meu azar está tipo... Ah, agora deu bom. Oito dólares. Boa. Agora que deu bom, mano. Eu vou tacar. Deu louco, mano. Eu vou meter o louco. Ah, eu quero essa Eagle. Eu quero essa Eagle. Estou louco para essa Eagle. Bora. Parou, parou, parou. Boa. Boa. Começa a dar bom. Para de dar bom, papito. Vou tentar pegar um skin para vocês, né, mano? Para sortear. Pode ser uma K, né? Um Orvolution, né? Claro que pode. Safe. Safe. Se liga, ó. Eu vou pegar para mim essa Desert Eagle. Ih, caralho. Está com problema na hora de solicitar. Mas, ok. Eu vou pegar para mim essa Desert Eagle. Deixa eu fazer um contrato com o que eu não vou pegar para nós. Vou pegar para mim essa Desert Eagle Sunset Storm. Vou pegar para vocês essa AK-47 Neon Revolution. No sorteio exclusivo do vídeo de hoje. E essa Asimov, eu vou tentar transformar em uma Ursus Doppler. Não deu bom. Então, rapaziada. Para participar do sorteio dessa AK-47 Neon Revolution para vocês, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Então, agora, vamos abrir essas 30 caixinhas aqui dentro da Valve. Ai, papito. Bora. Venha. Eu quero essa AK aqui, galera. Essa AK é a que eu estou buscando. Bora. Ah, vai. Primeira deu ruim. Bonita. Bonita essa Bison. Vou dar para o Viadinho. Vou dar para o Viadinho essa Bison. Quanto que ela custa? Será que o Viadinho vai ficar feliz, mano? Ó, custa R$7,00, mano. Manda o clipe para o Viadinho. Manda o clipe para o Viadinho. Vai. Deu ruim na segunda. Ah, não é possível, mano. Mano, eu estou preocupado só porque eu acho que eu vou ripar. Olha a bunda da TecNine. Tá. Gostei dessa TecNine. Gostei da TecNine. Ela deve estar até mais cara, mano. Deve ser cara essa TecNine. Gostei. Dezoito conto a TecNine, mano. Você é louco, mano. Vou meter uma TecNine dessa para jogo, hein. Sorteio do vídeo de hoje vai ter uma TecNine dessa também. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho de noticações. Comenta a hashtag TecNine no seu trade link do lado. Então vão ser dois sorteios no dia de hoje. Da AK, Neon Revolution e da TecNine. Vai. Eu quero aquela Glock, mano. Podia ganhar Glock. Quero a Glock. Eu gostei dela. É o quê? God pra caralho, porra. God, God. Que af. Que af o quê, mano? É que tipo é a mesma raridade da Glock, né? Eu falei, af, tipo, não vê a Glock, vê a outra. Mas porra, God, God, God. Que forçado esse Saulo. Gustavo, eu não sou forçado. Não, mano, que eu tô muito cansado. E mesmo assim tô gravando vídeo e fazendo live pra vocês, tá ligado? Eu acabei de chegar dia de viagem e abrir live, né? Forçando, não. Tô tentando ao máximo parecer animado, mas eu tô cansado mesmo. E, ó, vamos pra última caixa agora. Dá-lhe. Vem a casinha, vem a casinha. Vai. Não deu bom, não. Vamos tentar fazer uma loucura, mano. Pera, vamos tentar fazer uma loucura. O que que dá pra gente tentar fazer? Uns contratos de troca. Tipo, quanto que vale essa daqui? Vamos pensar. Vender no mercado. Essa P2000 vale R$2. Então, compensa a gente colocar ela no contrato de troca. Mais novos. Colocar várias nessa P2000, ó. P2000, P2000, P2000. Mais P2000. Vamos lá, 4, 5, P2000. E o resto a gente coloca de skin de outra caixa, tá ligado? Vamos colocar essas daqui, ó. Galil pouco usada. Galil pouco usada. Vamos que vamos. Galil pouco usada. Testado em campo. Vamos ver se tem mais pouco usada nos bagulhinhos. Ó, pouco usada. Bora. Tem skin da nova caixa. Uh, veio. Testado em campo, vale. Vamos ver. R$17. Vamos lá, vamos colocar mais skin no contrato. Porque a gente vai fazer um bagulho louco, mano. A gente vai fazer um bagulho louco. Bora. Puta merda. Vocês vão ver o que eu vou fazer, mano. Loucura é nada. Uma pouca usada, pouca usada. Bora. Uh. Boa. E agora vamos fazer um contrato, mano. Eu não sei se dá pra fazer mais essa, essa, essa e essa. Bora. Isso aqui da caixa nova. Isso aqui da caixa nova, veio. Ela veio testada em campo, ó. E vale R$17. Agora a gente vem, mano. E vai colocar no contrato. Aí, só são três chances. São só três e quatro, na verdade, ó. Quatro skins da caixa nova pra vir a Glock nova. É, a Glock nova mesmo. Que eu tô querendo, mano. Vamos lá. Tec9 é maravilhosa, mas vai. Vai de oferenda. Glock nova. Ai, caralho. Tá, tá bom. Eu vi um pouco usada. Acho que valeu a pena até. Foi o Megalu, mas é, R$80. Ok, ok, ok. É. Marrom, mano. Marrom, mano. E agora dava pra gente tentar, né? Dava pra gente tentar um contrato com essa daqui pra tentar ganhar a caixa nova. Ah, não vou nem pensar muito. A da fruta. A Tec9, caralho. Eu coloquei a Tec9 do sorteio. Cê é louco. Pera aí, pera aí. Vamos arrumar a Tec9. Tec9, brother. Vou até comprar uma pouca usada pra vocês, mano. Uma pouca usada pra vocês. Tá bom? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Lembrando que quanto mais a caixa for descendo de preço, a gente vai abrindo uma quantidade maior de caixas. Então, tipo, na hora que essa... Quanto mais essa caixa for descendo de preço, mais caixas iremos abrir. Então, tipo, quando essa caixa tiver de 10, 8, 7 reais, a gente vai abrir, tipo, 100 caixas. Esse vídeo a gente abriu apenas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês e fui. Tamo junto, vens. Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal.